Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, das quais 20% eram adultos e as demais crianças. Sabendo-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar. Então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam a... Então, vamos lá. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. Beleza. Agora, o que ele está pedindo no probleminha? Ele quer saber, dentre as pessoas atendidas no hospital, dentro do total de pessoas, quais as pessoas que não estavam com intoxicação alimentar. Só que ele quer esse resultado em porcentagem. Então, você já tem que estar com isso na cabeça. Ele quer o resultado em porcentagem. Então, no finalzinho da questão, vai rolar uma regrinha de 3. Todo probleminha de porcentagem, já fica com isso na sua cabeça. Em algum momento, vai rolar uma regrinha de 3. Beleza. Agora, vamos lá. Qual é o mantra MPP para esse tipo de questão de porcentagem? Esse tipo de questão que tem muitas informações. É aplicar a técnica da ramificação. Olha o mantra MPP. Ramificar para organizar. É isso aí. Esse é o mantra MPP. Ramificar. Olha que legal. Ramificar para organizar. Simples assim. Legal? Ramificar para organizar. Então, sempre que você se deparar com um probleminha de porcentagem, com muitas informações... Cara, técnica da ramificação. Por mantra MPP. Por ramificar. Para que eu vou ramificar? Ramificar para organizar. Então, vamos lá. Olha como o problema vai ficar muito mais fácil com a técnica da ramificação. Vamos lá. Total de pessoas. Está ali. 40. Já está aqui. 40. Aí, eu vou ramificar. Por quê? Dentro dessas 40 pessoas, temos adultos. e temos o quê? Crianças. Temos adultos. E temos o quê? Crianças. Deixa eu até melhorar isso daqui para ficar legal. Eu tenho um toque. Então, está aqui. Total de pessoas. 40. Então, dentro dessas 40 pessoas, aí eu vou ramificar. Ramificar para organizar. Temos adultos e temos o quê? Crianças. Aí, ele fala o seguinte. Que dentro dessas 40 pessoas, 20% eram adultos. Então, está aqui. 20% de quanto? De 40. Então, D da dor multiplicou. Não é isso? 20% de 40. Como é que eu faço esse cálculo aqui com porcentagem? Quem tem 10, tem tudo. Repete aí na sua casa. Quem tem 10, tem tudo. Então, se eu tenho 10%, consequentemente, eu tenho 20. Então, como é que eu encontro 10% sem sofrimento? Para você encontrar 10% de qualquer valor, basta você voltar a uma casa. Então, 10% vale quanto? 4. Se 10% vale 4, quanto vale 20%? Responde aí para o tio Marcão. Estou te dando poderes. Vamos lá, galerudo. Vamos lá, galerosa. Responde aí, por favor. Você vai começar a ouvir vozes. Quando eu te dou poderes, você começa a ouvir vozes. É o inimigo querendo entrar na tua mente. O inimigo é o cara da banca. Mas é fácil. 10% é 4. Por 20%, só pode ser o quê? 8. É o dobro. Então, dessas 40 pessoas, eu já sei ali que 8 são adultos. Então, as demais pessoas só podem ser o quê? As crianças. Então, para saber os demais, é só diminuir. 40 menos 8. Olha que lindo. Vai dar quanto? 30 e 2. Olha, não está lendo. Beleza? Agora, eu vou ramificar de novo. Por quê? Dentro dessas pessoas, dentro do grupo dos adultos e dentro do grupo das crianças, melhor dizendo, tivemos ali pessoas com intoxicação alimentar e tivemos também ali pessoas que não tiveram intoxicação alimentar. Então, eu vou ramificar aqui novamente. Adultos. Então, temos aqui adultos com intoxicação e temos adultos que não tiveram intoxicação. A mesma coisa para as crianças. Tivemos crianças com intoxicação e tivemos crianças que não tiveram intoxicação. Só que, para o problema, o que interessa para a gente é a galera que não estava com intoxicação. Então, eu só vou fazer um cálculo aqui para ganhar tempo. Olha o que ele está falando. Em relação aos adultos, ele falou que 50% tiveram intoxicação. Se 50% tiveram, 50% não tiveram. Metade, metade. Então, 50% dos adultos, ou seja, 50% de 8, não tiveram intoxicação. Metade, metade. Beleza? E para achar 50% de alguma coisa, bizu. Divide por 2. 50% é a mesma coisa que a metade. É a mesma coisa que dividir por 2. Então, 8, 8, dividido por 2, vai dar quanto? 4. Agora, eu vou olhar lá as crianças. Ele falou que 75% das crianças estavam com intoxicação. Então, coloca para mim aí no chat. Se 75% estavam, qual é o percentual de crianças que não estavam? Vou até molhar a palavra para ficar tranquilão, para você pensar aí. 75% estavam. Só que eu quero saber a galera que não estava. Então, coloca aí para mim. Vamos lá. Ajuda aí o tio Marcão. Pô, Marcão, se 75% estavam, 25% não estavam. Então, 25% das crianças, ou seja, 25% de 32, não estavam com intoxicação alimentar. 25% de alguma coisa, bizu, é a mesma coisa que dividir por 4. Então, eu vou pegar aqui 32 e vou dividir por 4. Então, 32 dividido por 4 vai dar quanto? 8. Acabou. Então, eu já tenho aqui a quantidade de pessoas que não estavam com intoxicação. Deixa eu ver aqui se cortou ou não. Vamos lá. Agora ficou fácil. Está aqui. Pessoas que não estavam intoxicadas. 4 mais 8. Isso daí vai dar quanto? 12. Só que ele quer esse resultado em porcentagem. Então, em relação aos 40, isso representa quanto percentualmente? Aí, vamos lá fazer a regrinha de 3. O total vale sempre quanto? 100%. Então, 40 vai estar para 100%. E 12 vai estar para quanto? Para X. A famosa regrinha de 3. Cruzou, multiplicou. Vai ficar como aqui, família? 40X igual a 1.200. Facão no zero. Pou. Pou. Continuando aqui, vai ficar 120 dividido por 4. 120 dividido por 4 vai dar 30. 30 o quê? Porcento. Beleza? Então, 12 pessoas equivale a 30%. Então, gabarito, letra A. Legal?